Hey boy, tô aqui de volta, Minecraft, segundo dia da vida real né, porque no jogo já passou 100 anos já 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 explico porque eu tô aqui há 100 anos, já já Não aconteceu muita coisa quando eu estava em off, quando eu não tava gravando, eu só matei uns zumbis, pego umas armaduras deles de ouro Morri pra dois creeper, é a vida né mano Finalmente uma cama, mas o mais importante é o que eu fiz isso aqui Oh, limpei aquele terreno esburacado todo Meu irmão, isso demorou 100 anos, literalmente Iluminei tudo com tocha, limpei ali, limpei aqui Eu fiz um negócio aqui, que eu já já mostro, aqui ó Aqui era tudo esburacado, já já eu mostro, aqui eu limpei também Mano, olha isso, meu Deus, eu limpei tudo, eu fiz até uma praia No meu mundo não tinha praia, eu fiz uma praia artificialmente aqui O ruim é que tem que crescer grama né, pra ficar feio assim Eu já arrumo isso Aqui mano, olha o que eu fiz aqui, eu não sei nem o que eu faço com isso aqui Mano, olha isso, como é esburacado aqui, eu fiz um chão em cima Fiz um teto Só pra ficar reto em cima Eu não sei nem o que eu faço aqui mano Iluminei com tocha pra não nascer bicho, tem umas árvores aqui Eu não sei nem o que eu faço aqui, eu vou ver, eu vou ver, relaxa Ali tem um panda nadando, deixa ele lá Aqui ó, tem que crescer grama, tem que conectar né, com a grama Epa, quem não sabe, só vai nascer grama quando se conecta Aqui tá conectado né, vai nascer, já já Olha só, temos o nosso primeiro morador É, mecador, não sei nem o nome dele Mano, eu vou lotar isso aqui de village, vocês vão ver, eu prometo Mano, no episódio passado eu falei que eu ia explorar as cavernas, finalmente eu tô precisando mano Preciso de uma armadura melhor, meu Deus Essa armadura de ouro aqui que os zumbis me deu, não vai servir E aqui tem um buraco muito interessante Eu queria explorar Rapaz, olha essa caverna mano Apertada né, caustrofóbica Caraca, essa caverna é apertada mesmo, João O que eu faço Olha, será que vai ter alguma coisa aqui? Que isso iluminado Olha, tem cobre aqui Hum, eu vou fazer um bagulho com cobre que vocês vão ver no futuro Mano, essa série promete Tem porra nenhuma aqui embaixo, vamos subir Nossa mano, eu acho que eu tô na pior caverna do jogo Aqui não tem nada E por que tem grama aqui, meu Deus? Como que coloca... Olha aí Caramba mano, que nada a ver aqui Pelo amor de Deus Mano Meu Deus, é uma ravina? É uma mini ravina mano O que é aquilo lá embaixo brilhando? Mano, eu acho que eu vou passar aqui depois, vou embora mano Tem uma caverna que eu mostrei no episódio passado Que lá é interessante Nossa Quero muito explorar aquilo Cara, olha como esse mundo é esburacado Olha isso Pra que isso aqui? Eu não entendo Ali ó Aquela caverna que eu quero explorar Mano, aquilo é simplesmente lindo Eu tô com vontade de construir alguma coisa aqui Tipo um vilarejo, não sei Só que eu vou iluminar né, pelo amor de Deus E mano, aqui tem um bug Que eu vou mostrar pra vocês Ah, mas vamos dormir né Pronto, voltei, dormi Olha isso Calma Calma É isso aqui Olha isso Olha essa água Que bugada mano Um quadradão E lá no fundo tem um buracaço mano Aqui aí Nossa, tem mais Mano, se eu cair daqui Já era Game over Nossa mano Eu vou muito explorar essa caverna Então bora descer Que eu vou explorar essa caverna inteira Quer dizer, inteira não Não é o tamanho dessa caverna Vai ter Nossa, eu vou ter que Minerar em off Parei Eu não vou usar criativo não Pelo amor de Deus Pior que eu gosto de minerar mano Eu não vou usar criativo Pegar item Diamante não Eu vou explorar na raça aqui Cara, é o tamanho do buraco Eita porra Nossa, melhor eu descer logo Kung desce aqui Mano, eu vou ter que pular Yahoo Cheguei Eita porra Caralho Mano, o tamanho disso Nossa mano Eu vou ficar 3 anos aqui Se eu fiquei 100 anos Limpando o terreno Eu vou ficar 5 anos aqui Ah, pronto Olha o que eu fiz Mano, tomara que tenha ferro Pra desgraça E diamante Eu quero muito diamante E a camada do jogo mudou, né Caralho Camada 12 Era a camada do diamante Agora, mano Camada 12 E ela em cima Como o jogo mudou em 2 anos, mano Saudade Minecraft Matando saudades aqui Ô boy Mas essa caverna aqui Não tem condição não Como que eu vou explorar Tudo isso aqui Não tem nem como Vai nesse Não sei falar mais É, eu tô sem palavras Mano, eu vou explorar aqui do lado Depois eu desço Aqui tem ferro pra desgraça Você é louco As cavernas do jogo Ficou tão bonita Nessa atualização Eu não sei nem Quando se atualizou As cavernas Caramba Eita, aqui em cima Tem água, hein Não vou nem quebrar Esse bloco aqui Ô, eu quebro Ah, foda-se Vou quebrar Se vir água Veio E veio Meu ferro, bota Na moral Muito ferro, negão Que isso Caralho, mano Eu aumentei o brilho Do meu celular Eu tô enxergando tudo Eu tô enxergando Duas aranhas E o creeper lá embaixo Vocês não devem nem Tá enxergando isso Eu vou ter que editar, né Pra vocês enxergarm melhor Não sei nem como Que eu vou fazer isso Mas caralho, boy Tem muito bicho aqui Eu vou morrer Calmou, calmou Calma Você calma aí Calma que eu preciso comer, mano Não adianta Caralho, boy Tanto de zumbi Namorando Uns três zumbi ali embaixo Calmou Que é aquela Tá aqui já Essa desgrada de esqueleto Ó, ó, ó Um tanto De idiota Nadando aqui Tentando me matar Tadinhos Ah, pronto Chegou um creeper Na brincadeira Ô, explode ele aí Na moral Tá porra Calmou Mano, que filha da puta De esqueleto Nossa, ele tá fudido Seu merda Seu merda Morre Obrigado Xiboy Mais um Pelo amor de Deus Eu vou passar É reto Eu mato Nem passei na lava Nossa, que destruição É porque ele tava na água, né Cara, um tanto de bicho, mano Eu tô ferrado Eu preciso Pelo menos uma armadura De ferro Mas eu não tenho Caraca, eu sou o pior do PVP Do Brasil Ai de liça Ferro Mas calma aí Eu tenho que Tomar cuidado, né Com esses creeper Beleza A picareta na minha mão Mas sumiu Beleza, volto Ferros pegado com sucesso Pra porra Caralho Um tanto de creeper Ali no fundo Fudeu Tem até uma Uma liama O que uma liama Tá fazendo aqui embaixo Tá que pariu Vou sair iluminando tudo Igual arrombado Pra não nascer bicho Caralho Essa brincadeira Custou, cara Minha vida E tem um monte de bicho Sai aranha Deixa eu comer em paz Mano, que perigo Tão de bicho Aqui embaixo Senhor Jesus Mano, parece que eu tô no nether Aqui tá mais perigo Que o nether É o tamanho disso Eu tô literalmente No nether Nether No nether de pedra Pelo amor de Deus Boy, tamanho disso Parece que eu tô em outra dimensão Caralho Tem um diamante ali embaixo Eu já achei diamante, mano Que isso Que fácil Ô água Se você deixar eu passar Tem uns quintos bichos Atrás de mim Minera 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 Tá daqui Seu piranha Me deixa em paz, boy Não tem o esmeralda, não Caralho, mano Tá caindo um bicho do céu Viado O que eu faço, senhor Obrigado, creeper Ah, boy Tinha um pernilongo aqui Filho da puta Me sugou todo Eu vou embora, mano Nessa caverna Vou fazer armadura E já volto Caralho, boy Esse rio é muito bugado, mano Eu não vi isso aqui, ó Tem mais coisa pra cá Mano Meu Deus Nossa, isso é Deixa eu sair daqui, né Vai que vem um esqueleto Sem mãe Sem pai E me atinge Caralho, creeper Eu nunca vi Mano Esse aqui é seu bioma Não é possível Nunca vi tanto creeper Na minha vida Mais um, mano Preciso iluminar pra cá, né Pra não nascer bicho Tô tanto de creeper já Morre Piranha Eu vou dormir, mano A mimir Boa Vamos explorar de novo Aquela caverna Só vou fazer uma armadura aqui Mano Sabe o que que é pior? Que aqui tem outra Caverna Vou te mostrar, mano Eu não sei o que tem Nessa caverna Não dá nem pra saber O que que tem Porque ela é muito escura Aqui, ó Hum Que vontade de construir alguma coisa Beleza Todo buraco que eu vejo Eu tenho vontade de construir Alguma coisa É isso E não O tamanho dessa árvore é aqui, mano Eu tenho vontade de construir Também Alguma coisa nela Tenho que parar com isso, mano De ver o bagulho E querer construir Porra Caralho Caralho Que isso? Eu nunca apertei aqui Que isso? Nossa Coisas novas Eu quero saber Que isso Mas tá carregando Caralho Que wi-fi bom Caralho 390 horas De tempo de jogo Tá Porra Passei ver, mano Como demorou Pra destruir aquele terreno todo Caralho Jogue por 100 dias Quantos dias eu joguei? Eu não sei Tem como ver? Mano, eu não sei mexer nisso aqui O engraçado que passou o carro do gás Aqui na minha rua Não sei nem se vocês ouviram Pronto, boy Agora eu tô preparado Espada de ferro Picareta de ferro Armadura de ferro Só vamos Vamos aí, porra Esqueci as tochas Mano, pra falar a verdade Eu acho que esse vídeo Tá longo Então eu vou encerrar o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu like Compartilhe Se inscrevam Pra mais vídeos Comentem Ideias Pra que eu O que eu faço Eu não sei o que eu faço Naquele buraco lá Que eu mostrei pra vocês Eu acho que eu vou fazer Uma caverna Mas sei lá Então é isso Valeu, falou E fui Tchau Yahoo Pera, pera Pera aí Eu vou deixar uma mini gameplay Pra vocês verem Eu explorando aquela caverna E fique com um vídeo gostoso Que eu vou acelerar Vai ter um ASMR muito bom Vocês vão ver Então é isso Fiquem com a gameplay E o ASMR gostoso E o ASMR gostoso E o ASMR gostoso E o ASMR gostoso Obrigado.